Em Juiz de Fora, mais uma arma também foi retirada de circulação. Um homem foi preso no bairro Jardim Cachoeira, zona norte da cidade. Acompanhe. O revólver calibre .38 com seis munições intactas foi apreendido pelo pelotão de choque da polícia militar. A arma estava com a numeração visível. Segundo a polícia, o revólver estava com um rapaz de 23 anos. Ele contou aos policiais que comprou a arma para se defender, já que estaria sendo ameaçado. O suspeito foi abordado no bairro Jardim Cachoeira, durante patrulhamento da polícia. A operação foi quando nós entramos na rua, na Zira Matas dos Freitas, que é no Jardim Cachoeira, e vimos um indivíduo na esquina. Correu. Deslocamos até ele e mandamos que ele colocasse a mão na cabeça, aí que ele viu que era polícia. Porque até então, nós entrevistamos ele, ele disse que ele achava que era motocicleta, e os camaradas estavam querendo pegar os adversários deles, né, que estavam querendo matar. Por isso que ele estava andando armado. Aí ele viu que era polícia, e naquele momento ele viu que ele perdeu, né. Fizemos a busca pessoal, foi quando nós localizamos na cintura o revólver 38, inteiramente carregado, seis munições. Ele contou aonde que ele adquiriu essa arma? É, ele adquiriu no bairro, segundo ele, no Jockey Club. Os policiais consultaram o histórico do suspeito e constataram que ele já tinha passagens pela polícia. Ele fazia parte de grupos ali, de rivais, né. Inclusive, tinha um indivíduo ali que, ao cunho do dor, foi até assassinado. Por isso que ele temia. O rapaz foi ouvido pelo delegado da polícia civil. No caso dele, não foi aceito o pagamento de fiança. Vai ter o flagrante ratificado e vou ratificar na receptação dolosa junto com o porte de ar. A pena soma 10 anos, né. Agora, quando o tempo vai ficar preso, só lá no Poder Judiciário que a gente pode prever.